O que é que é que é a gravação? Isso, um magnata, ele bota pra atorar, mei que não queira. Se liga só! Bota o taca-taca no forró, miga! Pode ser casando o Rádio Caldinhos! Aladrão, bota! Boa, Gazu! Geração já tá bem! Boa, Gazu! Eu quero o taca-taca no forró, se liga só! Bota aqui a galera, atenção, miga! Música 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 Música